Aqui pessoal, agora estamos filmando Petrolina, estamos chegando em Petrolina aqui agora, aqui é a Orla de Petrolina Isso aqui é a Orla, do lado de lá, Juazeiro, Juazeiro da Bahia E aqui agora vamos filmar um pouco de Petrolina pra vocês Galera, deixa o like aí pra fortalecer o canal e se inscreva aí, e vamos nessa Vamos viajar por cada cidadinha deste país, e a mostrar um pouquinho, dividir um pouquinho dela pra vocês Cada pouquinho, vamos filmar a cidade toda, porque senão o vídeo fica muito grande Mais um pouquinho do centro, um pouquinho de um bairro, um pouquinho de cada área da cidade Vamos que vamos Isso aqui é uma praça daqui da cidade de Petrolina Onde tem essa igreja aqui, milenal, já tem muitos anos né, mais de 100 anos eu sei que ela tem E aí, acho que tem uma praça aqui antiga, da cidade Tio ali vendendo uma aguazinha mineral Já vim aqui, já vim aqui nessa praça com minhas meninas, brincar ali ó Já vim aqui há muitas vezes com meus filhos, quando era menor Essa aqui é a praça Aqui é a cidade de Petrolina Aqui é o centro da cidade Aqui é o centro forte, as lojas aí ó As lojas da cidade, Petrolina Aqui é um ponto de táxi Aqui é o centro forte, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PEF A CIDADE NO BRASIL 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 Tá no quebrado, gente É o Alvo da Moda Trazendo as novidades pra ver se você tem Aqui tem, viu? Mas aqui tem muito mesmo E é barato Alvo da Moda, um show de ofertas Pro senhor e pra senhora Comprar é mais barato, gente Ainda mais é mais barato Comprar é mais barato